E aí, Lesbocínio! Estamos em quatro aqui hoje! Muito bem-vindas a mais um episódio de Lesbocínio! Lesbocínio, o podcast agora no Spotify. Fala, galera! Tudo bom? Tudo tranquilo? Muito boa noite, bom dia, boa tarde, audiência do Lesbocínio. Nós somos o podcast Fofiqueira Zon. E essa pessoa, no caso, essa gay verde que está falando, sou eu, a Bruna. Temos aqui o nosso casal, que é a nossa cara. A primeira, Adão, nesse podcast. Exatamente, Letícia e Bia Griga. A Gota. Uma das nossas fundadoras. A Gota dos casais. Representatividade importa. Representatividade da sociedade, entendeu? E tem a maioria do podcast que é negra, mas só que, infelizmente, só tem uma representante hoje. Que é a Maconha. Que absurdo, Bruna. Que é a Beck. Que é a Beck. Boa noite, boa tarde, bom dia. E chamou a gente hoje aqui pra apresentar o nosso projeto, né? Nós somos um podcast LGBT, embora a gente só fale de Fofique, de lésbica, sáfica e mulher se beijando, povo animado, né? Mas a gente jura que a gente é mais aberto do que isso. Nosso podcast, basicamente, faz indicação de Fofique e finge que está numa mesa de bar em plena pandemia, conversando cada uma de cada estado. E a gente vai contando nossa vida, ao ponto de que eu não sei mais o que eu expus da minha vida, o que já está em privado, eu não faço a menor ideia. Enfim, né? A gente está na sala da Twitter e agora estamos aqui. O Lasbocin pediu pra gente responder algumas coisas, né? E a primeira pergunta é, qual a importância das fanfics para vocês enquanto leitoras? Muitas pessoas acham que fanfic não é literatura. Vocês concordam? Sim, mentira. Não concordo. Não concordo. Fanfic é literatura. É literatura. E eu comecei... Sim, era literatura. E eu comecei... Defina. Ué, depende da classificação. A Dec não tem direito à opinião nessa pergunta. Não, ela tem sim, porque ela está muito bonita. Eu já falei isso pra ela, inclusive. Já no outro, já elogiei. Deixa eu ver. Ela pode. A Bruna não consegue ficar sem elogiar uma mulher. Claro que não. É a parte do que eu. Está no meu DNA lésbio, dá licença. Estou exercendo minha sexualidade aqui. Mas é aí, gente. E eu queria falar que nas fanfics eu encontrei toda a representatividade que eu queria na literatura, vamos chamar assim, convencional. Que é que você tenha acesso nas livrarias, nos e-books. Porque a gente é velha, né? Na nossa época eu não tinha livro, né? Não, eu mesma tenho 18 anos. Não sei vocês, mas... Eu tenho... Até pra galera que vai comprar hoje em dia, né? A gente sabe que não é fácil, às vezes, pra pessoa que tem uma família homofóbica e LGBTfóbica no geral, você ir numa saraiva da vida e, às vezes, os livros ainda ficam na cara, que é livro de bicha, né? Nem pra botar na capa um negócio disfarçado ali, um Vossa Alteza Real. Uma Evelyn Hugo, que é os héteros que tem sete maridos. Quando chega lá, opa! Como assim que bissexualzinha é essa? Um étero-beite! E é o étero-beite que eu chamo. É perfeito. Então, realmente, a fanfics, pra mim, foi essencial. Pra mim, é literatura, sim. Tem muita coisa muito bem escrita, que deveria ser publicada, inclusive. A gente deveria estar pagando essa galera aí com uma grana, entendeu? Pra mim, é. Pra mim, total. E vocês, casal, o que vocês acham? Bom, eu acho... A Letícia não tem local de fala, porque a Letícia não lê forfique. Então, Letícia fica quieta. Ela não tem essa doença. Letícia é só uma doença de uma vez, né? Como é usar droga como uma pessoa normal, Letícia? Como é usar droga como uma pessoa normal? A Letícia começa a lei e não termina, gente. Ela não terminou os sete maridos de Evelyn e Hugo. Boa, amiga. Ela parou. Não tem como defender, entendeu? Não dá pra defender. Não tenho defesa. Você acabou de falar que eu formia sendo bissexual, hein, ô, Letícia? Que isso? É verdade. Em pleno mês do orgulho gay. Olha só. A maior representatividade que ela tem na literatura e ela não terminou de ler. Vamos. Embora, né, eu particularmente me identifico muito com a Evelyn e Hugo, que eu não sei se é um problema, não sei se é uma solução na minha vida, não sei se é uma razão pra hipoterapia. Mas vamos lá, né? Então, nossa primeira resposta é, como grupo, né? Como massa LGBT com uma única voz. É que sim, fanfic é a literatura, o negócio é bom. Quem nunca deitou pra fanfic, por favor, deite, porque tem muita coisa bem escrita real, assim. Posso mandar... É verdade. Lá no Twitter do FanfiqueiraZone, a gente faz indicação todo episódio de pelo menos o mais 20, entendeu? Então, se você quiser se viciar, se vici. É um caminho sem volta. Hoje em dia, eu só durmo se eu ler antes de dormir. Não tem... A droga não é que é a minha, é fanfic. Indicamos fanfics e séries de qualidade duvidosa. Porém, às vezes, sai uns negócios bons dali. É, sai um... Se não for no Netflix, logo, logo, cancela, né? Aí a gente reza pra sair outro emissor. Mas Netflix paga a nós. Depois cancela lá, gente. No caso, já me paga. Obrigada, Netflix. Ah, é? Boa, off. Enfim. Segunda pergunta. Na sua opinião, qual o papel da fanfics para o imaginário lésbico dos últimos tempos? A gente tem um imaginário. Eu não sabia disso. Sim, tem um imaginário. Loja, ó. Loja, de morena. A alta e a baixa. A calma e a panarela. Sim. Qual a diferença de tamanho? Você pode ver também. A diferença de tamanho. Tem que ver. Aqueles relacionamentos. Os relacionamentos irrelevados. Não, a Letícia, amiga, a gente sabe que é ela. Para de fingir, pelo amor de Deus. Olha, ela não terminou o Evelyn Hugo. Que isso, não. Essa parte da gente corta na edição. Gente, eu vou terminar hoje. Vai ser questão de honra. Beleza. A gente concorda. Aqui você, Letícia. Nunca duvidamos de você. Tem muito. O que você ia dizer, Dona Sérgio, a gente é esse caos o tempo todo, sabe? Para mim, assim, nessa questão do imaginário lésbico e tal, nessa questão das fanfics, me ajudou muito a construir aquela idealização da parceira perfeita, da parceira ideal. Isso ajudou. As características. Claro que ajudou, é. Eu tenho as personagens de fanfics. E tá lendo um pouco de Karen, né? Que fica? Isso, fica. Olha aí, tá todo mundo solteira aqui. E ativas surreais. Eu não sei se ajudou. Fica achando que o mundo é aquilo. Eu não sei se ajudou. E também me ajudou a conhecer um pouco mais, assim, como é que eu posso falar? de outras experiências, de outras vivências, sabe? Tipo, das autoras que elas colocam nos personagens. O que que o molho branco acrescentou na sua vida? Não, para. Muita coisa. Toda vez que eu vou comer o macarrão, eu penso assim, será que eu quero molho de branco hoje? Desde então, nunca mais comi macarrão, entendeu? Aí, se eu tô no clima, eu coloco, se não. Entendeu? Entendi, entendi. Esquece que eu te disse que tu era bonita, não vou retirar aqui. Acabou de mostrar a verdade dela, eu esqueci, porque a gente é rival. E deixa eu te lembrar que esse podcast tem uma quarta integrante que não é a Letícia, que esse tempo todo a gente tá aqui falando como se a Bia Índia estivesse aqui. Porque às vezes ela se atrasa. É verdade. Mas ela está representando nossos corações, nossa querida gay azul, que também é do norte tal qual eu, entendeu? A gente tem aqui a nossa cota de regiões, metade do podcast, no caso. Norte distante. Temos aí sudeste, norte representado. A gente fez mais pelo mundo. A gente ia dizer, poder zoar com vocês, dizendo que era o café com leite, a República do Café com Leite, mas não vai ter essa referência histórica. Não, não vai ter como. A gente fez mais pelo norte e nordeste do que os artistas que falam que vão vir fazer por Rio Brasil. Não tem ninguém do nordeste? Não, Deque, não tem. Tu não sabe de geografia. A Deque cisma com isso, cara. Toda vez é a mesma coisa nesse podcast. A Deque cismando. Ela acha que Belém do Pará é nordeste, né? Não é isso? A Deque diz que Belém do Pará é o norte. Pelo amor de Deus, para agora. Não é, ela falou, mas é. A Deque cisma com leite. É estadunidense, ela. Não sabe geografia. O que vocês acham de fobias que são adaptadas ao audiovisual? Essa pergunta a gente quase foi pra porrada. Antes de começar isso aqui, a gente quase foi pra porrada. Não, horrível, gente. Garota, você não lê. Pode ser manipular, gente. Eu assistiria super. Garota, você não lê. 50 tons de cismos. Você odeia esse 50 tons de cismos. Não, 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 não. Vamos falar de fanfics LGBTs. É tudo isso. A adaptação de Evelyn e Hugo, que pra mim é tão boa esse livro, que é uma fanfic, vai ser tudo na nossa vida, eu tenho certeza que ela nem veio. Ela nem veio ainda, mas eu sei que vai ser incrível. Essas duas atrizes, eu tava lendo no Twitter, elas já estão com a vida afreita, pra sempre. Nunca mais a população LGBT vai deixá-las em paz, aí, Safka. Pra sempre. Elas vão ganhar apartamento, elas vão ganhar carro, elas vão ganhar o que elas quiserem, iPhone. O que elas quiserem, vão mandar 10 aviões pro estúdio na gravação, não vai ter... Essas mulheres não vão ter paz, né? Será que elas estão prontas? Acho que, olha, momentos ali pra gente fazer o... Bom, o Lesbos Cid também... Isso, isso, a ideia de audiência, por amor de Deus. Gatilhou metade da audiência, sai da sacada, gente, tá tudo bem. Vamos lá, perguntas de escritoras. Sabemos que a literatura e o audiovisual, opa, palavras difíceis, não abrem muito espaço para a representação LGBTQI+, e quando abrem, não tem cuidado da vida. Foi por isso que motivou vocês a escrever? Ô, gringa, tu que abandonou a escrita e eu também. Mas o que que a gente continua a escrever? Não sei, do que que você tá falando, Bruna? Que 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 você tá falando? Mas você, quando escrevia, quando tu era alfabetizada, qual era o teu intento com isso? Eu nunca escrevi, garota, que isso. Escreveu sim, tá abandonada aquela tua convite lá de 2014, tá lá no Hotpad. Ai, é. A minha também. Não, que isso, gente, nunca, nunca, não existe essa história não. Mas tu foi escrever porque tu não se enxergava, tu... Ou tu era sério? Eu fui escrever porque, sei lá... Gente, eu fui escrever porque eu nunca tinha lido uma história da forma que eu queria sobre aquele assunto. Eu não vou falar do callshipper, nem vou falar... Não vou dar nenhuma informação aqui. Não, é aquele que não deve ser nomeado na comunidade. Eu queria contar uma história que eu nunca tinha lido, entendeu? Eu queria dar o que eu achava sobre um determinado assunto. E aí foi isso que me motivou a escrever. Não foi, tipo... Nesse quesito, não foi falta de representatividade nem nada. Foi só querer dar o meu ponto de vista do que eu achava de determinado casal. Ou seja, uma mulher autoral, né? Ela tem algo a dizer e ela diz... O artista, né? Uma artista. É, artista é foda, né? Compõe música, vamos compor fanfic. Tá ali do lado. Não pode ver um negócio que ele já quer fazer uma arte, entendeu? Já quer criar algo. Tem algo a dizer. Tem algo a dizer. Prazer, 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 prazer. E aí eu queria escrever. Fanfic, não. Não? Tu escrevia conto, né, Dec? Não tem um background desse você escrever conto? Tem, tem, tem. E eu tenho também uma história que eu também tô trabalhando, que é uma coisa mais, assim, um relacionamento familiar. Uma família, duas filhas. Uma filha desaparece, depois ela reaparece. E aí ela tem que se adaptar à nova família. A família tem que se adaptar a ela. Amiga, esse é o teu ponto de investimento. Conta logo, né? Eu espero estar inclusivo. Super Corp, Dec? Não. Pode ser da filha, assim. É original. Pode ser da filha da Super Corp. Eu fui a única mulher clichê mesmo. Eu queria, eu queria, sei lá o que eu queria, mas eu acho que eu sentia falta de alguma coisa, assim, por isso que eu fui inventar de escrever. Pior decisão da minha vida. Mas aí estamos, né? Vamos pra algum lugar. A segunda pergunta. Vocês acham importante que as personagens LGBTQIA+, sejam inscritas por pessoas da comunidade? Qual o risco de não ser dessa forma? Vocês acham que as coisas feitas para a bicha, boiola, tem que vir um olhar aí da comunidade? Ou não? Se a pessoa for boa, tudo bem. Eu acho que o hétero tende a deixar caricato, né? Se não pesquisar, deixa mesmo. A criatura gay, né? A criatura enquanto gay. A criatura bicha. Eu acho que isso seria limitar um pouco o processo criativo das pessoas. Tipo assim, se tal roteirista de uma série é hétero, então a série não poderia ter uma representatividade LGBT porque ele não tem, sei lá, experiência para escrever. Eu acho que aí cabe a pesquisa, entendeu? De repente inserir alguém da comunidade. Desde que seja a pessoa tenha responsabilidade de escrever, eu acho que beleza, entendeu? Eu acho que é válido. Não só... Porque se a gente for falar de Os Sete Maridos de Evelyn e Hugo, a escritora não é da comunidade. E escreveu super bem. Óf, que a gente descobriu isso antes de gravar porque eu fiquei revoltada, porque eu não sabia. Eu fui procurar se essa mulher era hétero ou ela era. Eu sabia. Qual é a informação? Eu não sabia ainda. Não é possível. Não, mas... Não, gente, é uma... Ah, não. Impossível. Assim, ela entrou na personagem, vamos combinar. Porque assim, o jeito que ela escreve a Evelyn é uma coisa assim que eu chorei, assim... É muito sensível e muito gay. É muito sensível. Não tem como, ela não tem o mínimo do pezinho lá. Eu, particularmente, acho que um escritor tal qual... A Taylor Swift já disse, é um contador de mentiras. Não foi isso que ela falou, mas eu entendi desse jeito. O escritor é mentiroso, então eu acho que consegue, mas tu tem que pesquisar. É, assim como o ator. O ator também é mentiroso. Mas tu tem que fazer direito. Porque se for fazer cagada, às vezes é melhor não fazer. É melhor não fazer, eu também acho. Então, por isso que eu tô falando. Eu acho que cabe a pesquisar, entendeu? É, se for estereotipar, se for encher o saco... Beleza. Apesar de que eu acho que tem determinados tópicos que só a gente que é boiola sente e acaba tendo ali uma diferença, sabe? Não sei dizer exatamente o que. Depende pra onde vai, né? Eu acho que se você for caminhar ali na linha da falta de... Sei lá, de afeto familiar. É, na falta de aceitação. É, várias questões dessas. Eu acho que você tem, sim, como obrigação, além da pesquisa, conversar com alguém da comunidade pra poder fazer. É, mas se a gente for ficar ali no campo, é, daquele amor... Não tem nenhuma história. É, digamos que um clichê hétero, entretanto... Aquele clichê hétero, entretanto, LGBT. Se você for criar esse clichê, eu acho que a pesquisa é suficiente, entendeu? Inclusive, eu sinto falta desse clichê, dessa coisa... Concordo. Não tão dramática. Porque parece que tudo nosso tem que envolver muito drama, né? Ah, imagina. Imagina. Não, mas eu queria ler histórias leves, né, amor? Que o foco não fosse, sei lá, a falta de aceitação, ou a sofrência, que fosse, tipo, uma história... Eu quero distopia de bicha, entendeu? Eu, pra mim, sou muito assim. A líder de torcida e a... Vai sair um desse. Vai sair um desse. Basquete. Isso é dramático pra mim. Pô, dramas e dramas, né? Olha o envolvimento com aquela líder de torcida e a outra joga no time. Eu acho super divertido. Amor, mas é um drama que não é um drama sobre, sei lá, É um drama dramático, tipo assim, uma comemoração da outra, tirou o olho da outra, é um negócio assim, entendeu? Nesse nível, não é esse... É, a Letícia... Esse drama que eu cheio de locais opostos, isso é coisa que apenas os hétero cis têm esse luxo de ter esse tipo banal de rivalidade. A gente, geralmente, vai pra um negócio mais, tipo assim, pesado, sabe? Tipo The Prom, por exemplo. Ai, a mãe da menina é a maior homofóbica da cidade, entendeu? Sim, sim, sim. É, quando a gente fala de drama, amor, é nesse sentido. É um drama de risgar o cu, né? É, sim. O couro. O pi! O pi! Perdão, Camilha. Olha, eu gosto, embora eu concorde com a gringa, eu gosto de ter escritores bichos ali no meio, porque tem muita gente talentosa na comunidade, a gente que dá pra abrir espaço e tal. E espaço até pros escritores que são LGBTs. Não, se a gente for falar de... Se a gente for falar de entregar coisas. Outras coisas, sim, com certeza. Tem que dar emprego pra gente. Temos que empregar a gente. A gente tem que se autoempregar, pelo amor de Deus. E abrir também pra escrever um monte de outras coisas além, né? É óbvio, né? Embora eu enfio, sim, boiola em tudo que é lugar. O que eu for escrever, eu vou botar boiola. Mas eu quero escrever coisas além do romance, mas vai ter bicha no meio. Claro que vai ter. Gente, hétero já tem muita história. Chega. Tem, tem mesmo. Pause um pouquinho, assim. Já tem muita barata no beijo. E viatrão, e viatrão, e viatrão. Baga do beijo é incrível, se fossem mulheres. Se fossem mulheres, esse filme ia ser... Gente, se aguentas põem, se fossem mulheres, ia ser tudo bom. Ai, não quero, não quero ter problema. Imagina, uma saca antarvona, assim, pica. É porque a mulher problemática, ela tem uma razão pra ser problemática. Ela tem um passado triste. É verdade. Mas ele também teve dano, eu não quero saber o passado dele, desse homem branco cis. Ele quer essa passação de pano. Dane-se. Ai, mas as mulheres, dane-se. Não quero saber, entendeu? As mulheres que saem na zona com... É, minha filha, passei pano pra você. Eu quero passar pano pra mulher problemática, entendeu? É a minha especialidade quanto viro. Sim, isso é. Suficiente. Vamos lá. A maioria das fanfics surge de personagens do audiovisual, e tais personagens algumas vezes dão vida a histórias em um universo completamente diferente do original, né? A famosa AU, universo alternativo, né? Enquanto tem, sei lá, fanfics no universo de Glee, geralmente a galera faz em outro universo, e assim vai embora, né? Vocês acham que essas histórias super em algo que não foi atendido pelos roteiristas das séries e dos tipos de contas? Com certeza. Esse é o principal motivo que leva uma pessoa a sentar e escrever uma fic, fazer algo sobre aquilo que ela sente que ficou ausente no episódio lá em questão, entendeu? Nada mais ou menos do que o ódio, inclusive. O ódio, a tristeza. É por isso, inclusive, que a minha teoria de que é por isso que casais não canam, ou seja, aqueles que não acontecem, ou que tem uma falta de desenvolvimento muito grande, são esses os que mais ganham de fanfics. É o fanfic, é os maiores fãs, inclusive os que tem muito com respeito, tipo o Supercorp, é a maior tag de fanfic gringa que existe, tipo, no planeta, de casais, mulheres, com mulheres. Incluindo o Krypton, tá? É sério, até nos outros planetas também, obrigada pela piada, que a deck foi perfeita. Tipo, é a maior tag de todo, se a gente for olhar, de todo o planeta, porque o A3 é um dos maiores tags de fanfic gringa. E se não for, é a maior fanfic de amor que a gente inventou. Não, mas é em números, em números é mesmo, e a segunda é Swan Queen, entendeu? Então, tipo, casais que não são canons, geralmente, tem essa abertura, né? Porque a bicha gosta de sofrer, a gente gosta de consertar as coisas também. É, tem todo esse background aí. Se a gente for falar sobre, sei lá, séries boas, que a gente goste, geralmente não tem fanfic dela, ou tem poucas, porque foi tão bom que não se viu a necessidade de criar fanfic. Tipo, a Valance, a Valance de Legends of Tomorrow, elas são a fanfic, na minha opinião. Elas são a fanfic. Elas tiveram um ótimo desenvolvimento, elas têm episódio que elas estão no colegial, elas têm episódio que elas vão pra um outro negócio, então eu acho que elas, enquanto casal, já têm, tipo, incríveis, com um desenvolvimento tão bom, que eu acho que é por isso que talvez não renda tanto a fanfic. Sim, exatamente. Embora, né, a galera gosta de fazer uma dança no off ali, né? Why not up... Deixa quieto. Deixa quieto. Melhor a gente cortar essa parte da esbocida, corte, por favor, pra gente não ser cancelada por tipo a gente real, pelo amor de Deus. Mas enfim, sim, né? Não, gente, eu gosto muito de Why not up, mas tem também a questão da Emily Andres criticar quem escreve fanfic, então é toda uma problemática. Ah, não, deixa. A fanfic é ótima, sim. Ela é boa, a gente gosta, e sim, ela atende muita coisa que os roteiristas não fazem, ainda mais que a gente gosta de um casal ruim, né? A gente gosta de um casal mal escrito, é impressionante. E vamos lá, né, pro final já. Perguntas do Lesbocinha. É melhor ler e escrever histórias com chip canon ou não canon? Ou vamos lá, gays? E aí, o deck gringa, e aí, do que a gente põe aqui? É melhor canon... Eu gosto de ler, eu gosto de ler pelo quesito qualidade, né? Eu não vejo se é um chip... Ah, só me ele... E aí, ele é químico. Ou se ele não... Isso. Eu gosto de ver se a Fique é bem escrita, se o casal faz sentido, entendeu? Fique bem escrita. De alguma forma, assim, eu consigo me conectar. Quem ouve a deck falando é querida, né? A gente é bem escrita. Eu vou fazer um... Sim, só que eu leio o olho branco... Tem que ser nos dois lados. Eu leio o olho branco, mas eu também leio o fixo de qualidade. Os dois lados de deck e uraque. Com certeza. Com certeza. Eu vou fazer meu merchan aqui, tá? Enquanto tu inteira, tá? Porque eu sou a mulher do conceito, entendeu? Lá, se quem for aí me seguir no arroba laurenante, sabe que toda hora, uma vez por dia, eu penso em alguma coisa de um plot de casal. É a tagarela com a caladona, e assim, vai embora. Olha, eu acho que o conceito do casal é o que leva a gente a ler fanfic. O conceito, pra mim, ele vem antes de ser canon ou não canon. Se combina o negócio. Tipo o Super Corp, que é super famoso aí da Cara Danvers, Supergirl com a Lena Luto. É o conceito, galera. Família de rivais, inimigas de ex-beço, uma rivalidade entre famílias, e elas eram melhores amigas, e vai embora, né? E aí, uma loura e uma morena. Uma loura e uma morena, é verdade. Uma rica e uma pobre. Uma alta e uma baixa. Uma rica e uma pobre. Uma rica e uma baixa. Uma fortuna. A Letícia agora me chama de Luciano Huck. Por culpa de vocês. Ah, é verdade. Ela sempre humilha um pobre. Letícia, tá certíssima. Não é. Aí, inclusive, vou twittar essa, né? Uma que tem um bração. Uma luta constante, Letícia. Pode falar. Ela tem que sair pulando aquelas provas de obstáculo. A Deque fala isso, porque ela ainda não arrumou a pobre dela, mas ela ainda vai arrumar a pobre. Foi assim que ela me tirou do subúrbio, gente. Foi assim que ela me tirou do subúrbio, gente. Você tá aí pulando, o chão da água, aí você teve que fazer uma maratona pra me tirar do subúrbio. Sim. Foi assim, gente. É um amor, gente. É sobre isso e tá tudo bem. Quando você ama. É sobre isso. É sobre adotar uma universitária. Aí, vocês me deram a ideia pra um ótimo tweet. Gente, obrigada, galera. Já valeu a pena, já. Vamos cobrar. Dá créditos, tá, Bruna? Não vou dar, não. Vou dar pra Letícia. Vocês criaram um quadro sobre fics da vida real. A gente fez um episódio inteiro lá na Twitch, ao vivo, inclusive, né? Que a gente faz live na Twitch também, né? O arroba fanfica razão. E a gente contou um monte de história da nossa vida que realmente parece fanfic de tão irreal, sabe? Então, Lácio, você não quer saber qual é a maior fic que já aconteceu com vocês? A gente. Tá aqui. Meu Deus. Dá um exemplo da história da maior história de amor já contada, que são vocês duas. Depois de que é, né? Vamos lá. Maior, mas assim, Camila tem mais o rosão dela. A Lauren lá. Ah, tá bom. Em primeiro lugar. Corta isso, né, gente? E o eclipse? Não, não. Vocês têm o eclipse? Vocês têm o verde no castanho aí? Vocês têm verde no castanho? Não tem. Assim, né? O que é castanho no castanho, bebê? Castanho no castanho. Cor de Marte na cor de Marte. O mocacinho não é o mocacinho. É um negócio de café, né? Então diga, qual é a profícita de vocês lá, enquanto casal? Então, eu era apenas mais uma mulher rica pro procurador de uma pobre. Ela é o Mr. Darcy, escreveu na carta. Olá, pobre. Oi, pobre e mundo. Olá, pobre e mundo. A Letícia já estava naquele quadro do Luciano Hook das Moedinhas, que tem que estar com as moedas. Realmente, ela assiste em Luciano Hook. As moedas por um baguei. Era a promoção. Vou comprar essa sapatona aqui. É o jeito, né? Então, o nome da nossa Fofi que é a melhor amiga da minha irmã Letícia é a melhor amiga da minha irmã Fazia pré-vestibular, né, com a tua irmã Fazia um pré-vestibular de medicina juntas Toda a minha solidariedade Meu Deus, medicina E pra quem faz E aí Eu tava numa fase piranha, né, eu tava bem solta aí no mundo Pegadora, transura Eu fazia sexo todo dia Não, ninguém falou em transar, falei em piranha Não gosto de fazer isso, peraí Ela só transou comigo, gente Tá certo Corta a lei de você e me conta Faz três três Pedir trestine, trestine Amor, ela só namorava comigo É verdade E aí, eu tava nessa fase, né Eu tava todo esse background aí De piranha, né, libriana E aí a minha irmã Começou a contar uns carros, né Tipo assim, ai, eu tenho uma amiga Que tá muito, assim, de você Gente, vai ser sincero Eu ficava olhando o Instagram Da Beatriz O tempo inteiro Aí, tipo, o tempo todo E aí ela falava pra Letícia Que eu falava dela o tempo inteiro Gente, nem sabia quem era Mas, teve uma vez que a minha irmã Mostrou o Instagram da Letícia O universo é hétero aqui Eu peguei Só hétero Porque a Letícia também tem toda essa história aí Por trás das câmeras De que ela era hétero até Gente, minha história é realmente uma fanfica Eu sou filha de pastor Né, aquele pastor ferrenho Eu ia pra acampamento de jovens Aí eu fui ága de Cristo Bate, Letícia Eu fui ága de Cristo Eu te entendo É Qual era a igreja batista, assim Normal É, eu fingia que lia a Bíblia Eu fingia que eu orava todo domingo Assim, todo dia Eu tinha cantado na igreja Ah, eu também, amiga Eu era do coral, Bate Eu era do coral também Eu lia a Bíblia duas vezes É nóis Não, bíblia duas vezes Eu lia a Bíblia Eu lia a Bíblia duas vezes Eu fingia super E nos bastidores eu era terrível Ligava todas Nos bastidores eu era terrível Inclusive, em um dos bastidores Eu ficava olhando o Instagram da Beatriz, né Falava, nossa, assim Gente, por essa gay eu saio do armário Essa gay eu quero Eu quero muito Eu quero essa mulher Sim Aí foi aí, gente, que veio Né, veio aí Aí eu, como sou boba nem nada Falei, pô, já que ela tá Me acha gata Eu vou o quê? Vou adicionar no meu celular Vou dar lá Follow pra ela Da moral Eu dei um follow Comecei a curtir o mais Aí comecei a interagir com Histórias E foi assim que surgiu Essa grande história de amor Que gerou os cinco gatos Não, mas tem um Eu fui muito peixe picaz em um momento É, ele é levemente 100 anos Então, eu fui levemente peixe picaz, né A gente tava conversando há muitos dias já Pelo direct E nada que fluía Eu falei, cara Aguarda que eu vou Eu vou Dar um checkmate Nessa sapatão Aí eu fui Esperei a gente Engatar numa conversa E aí eu falei Ah, não Toma aqui meu telefone Que acabou Ai, acabou Ai, acabou Ai, acabou Ai, essa saudade Caiu o raio da clara Na minha cabeça Acabou Nossa, amiga Me manda agora um zap Agora Eu vou morrer, entendeu Agora Agora Não faz nem sentido Porque se acabou Minha papada de dados Como é que vai me mandar Minha senha Enfim Fui com tudo, né Nem sentido fazia Não Não, eu fingi que eu acreditei, né Eu fingi que caí Falei, gente Essa hétero Tá mentindo Pra conseguir meu número Mentindo não Blefando É diferente Ela tá jogando verde Pra colher maduro Essa hétero Tá blefando Apenas pra conseguir meu número Eu estou fodendo isso tudo Gente, eu estava Ai, Letícia Você foi muito perspicaz Em ser as héteras Eu não amei Então Toda essa questão aqui Assim Eu não estava procurando Uma namorada Porque eu não Eu achava que eu não Ia namorar nem cedo E Letícia também Não estava assim De namorar A gente falou Só um negócio ali E cada um Só um aplicado Agora a gente tem cinco gatos É, só um aplicado E agora temos cinco gatos Meu Deus do céu É, realmente Mais fanfica Lavam dinheiro juntos, né Inclusive eu quero dizer Eu quero anunciar Que estou oficialmente parando Caixa dois de multas É, não Eu acabei de Eu estou parando De tentar achar um amor Pra mim Porque eu quero parar Que bora ver se veio Veio o universo Mande pra mim agora Mas é exatamente Esse background, Bruna A gente não estava afim Tipo assim Só que eu não Não estava afim Mas eu já estava desiludida Desenganada Adorei Eu queria só dinheiro Na minha conta Estava numa fase meio deck Sabe? Mas eu estou assim Mas você não está errada Vai Eu só sei Beijava umas bocas Trabalhava com caramba E era isso Não vou beijar ninguém Não vou beijar ninguém Vou apenas focar em tentar ser rica Não sei como, né O serviço público Mas tudo bem Era isso Você tem que arrumar um velho Pra você poder te bancar Eu quero velho É, uma velha quem sabe Deque, qual a maior fofica da sua filha? Engano o velho Ah, tu enganou uma caminhoneira Porque eu não acreditei nisso Justamente eu temei com ela Falei assim Não Eu deixei aí uma fêmea Aí ela falou assim Não, você deixou O gato deck Então te enganou Eu pensei nisso, sabe? Eu falei assim Essa mulher sumiu a minha gatinha O gatinho E tá me enrolando Com esse papinho De que não é Aí eu falei assim Então manda foto Ela me mandou a foto Porque a castração de Fêbio é mais cara Como eles são adotados É aquela castração Que você não paga, sabe? Aquela de ouro De tal Aí eu falei assim Então manda foto Sim Aí ela me mandou segurando Aí eu falei assim Ué Como eu nunca vi Porque você nunca olhou, né? Por isso que você não viu Quando a gente não olha A gente não vê Óbvio Ela manda o gato Pelo gato Não, pelo genitário dele Certo? Enfim Agora eu tenho Agora eu tenho Morfeu Agora eu tenho Minerva E eu tenho Morgane Morgane Que a gente agora É não binário Ele é não binário Ele da areia Sim É a construção É, Elu Elu A maior fãbica de minha vida É o fato de que eu fui atropelada Por um ônibus e sobrevivi Porque eu fui muito maior Do que um ônibus Agora você vê Que falha de roteiro A sapatão é atropelada E ela sobrevive Óbvio Eu tenho sete vidas Eu tô na sexta Então eu não posso Esse roteirista tava bem assim Sabe? Ele tava bem Ah, deixa o sapatão passar Não sei Eu também tive E eu quase morri Eu tenho várias histórias De quase morte na minha vida Ou eu tô em The Way Ou realmente Eu sou a mulher gata Eu tenho umas sete vidas Mais ou menos Mas realmente Eu fui atropelada por um ônibus 427 até hoje eu lembro E eu sou amiga do motorista Até hoje É Wanda Leia É ótimo Ótima pessoa Inclusive Prestou primeiro socorro Mas foi a história Tentando não ser Mas né Nunca se sabe A bunda vai ser Na propaganda dela É o máximo Quem gostar de clavícula Ia se chamar Mulheres com o nome Fernanda Podem me manter Vamos lá Vamos pra penúltima pergunta Julgando pela história Qual é a melhor fanfic Para cada uma de vocês A Letícia não tem local de fala Enquanto fanfiqueira Mas diga uma fanfic aí Enquanto história Que vocês diriam Parece Parece mais fácil nos filmes Leiam essa fanfic A gente não pode mencionar aqui Tem tudo Tem humor Tem emoção Tem amor Tem momentos fofos Tem momentos que você vai chorar de rir Tem momentos que você vai chorar Tem horas que você vai sentir muita raiva Mas por favor leiam Eu vou indicar ela E a Islay Que não está aqui presente Mas está em Nossos Corações Encontro de um Dólar Porque ela indicaria essa fanfic A gente sabe Ela indicaria Qual a sua indicação Eu até pensei em indicar Mas Não, eu vou indicar pela Bia Aí eu indico uma no final ou outra Não sei ainda qual Mas A minha indicação vai pra Hiden Da nossa querida Hannah É famosa Eu acho que também a Bia indicaria também essa fanfic É uma fanfic que olha Se passa no Egito, tá gente Se passa no Egito É um trabalho de pesquisa É uma mistura do Brasil com o Egito Conflito sociocultural Que apenas antes Apenas o Eltian teria feito Entendeu E apenas Hannah conseguiu superar O trabalho brilhante de Eltian Essa mistura do Brasil com o Egito Rapaz É porque eu sou tão fofiqueira Mas tão fofiqueira Que eu consigo indicar um top 10 facilmente Assim de qualquer casal Que você me pergunte Entendeu Literalmente as pessoas fazem isso na minha DM Me perguntam e tal Olha, honrando a tradição Supercorp Eu indicaria o What to Expect Nossa queridíssima Sarah Que é muito parceira aqui do nosso podcast Essa é perfeitinha Sarah é a nossa quinta membro Ipa É a nossa quinta harmonia Essa aí é a história de Pouco Que a Lena Luthor engravidou Do cabelo da Superg Eu acho incrível Eu acho incrível Muito bom Uma história perfeita É perfeita E essa fofique Debate temas muito importantes Essa fofique gerou Uma fofique da vida real Que foi o fato de que A gente tá fazendo um bolão Lá no podcast Pra saber quem vai acertar O final de Supercorp E Sarah mandou um exemplar Da fanfic dela Que virou livro, né Virou livro físico Que mandou pra casa da gringa E quando chegou o livro Lá na casa dela Ela me acarou, meu Deus Ela deu uma porrada Uma livrada Agora segura o teu B.O. Segura o teu B.O. Tu tá recebendo livro de mulher? Não, foi isso aí mesmo Deixa eu contar Então, gente Eu tenho essa mania Muito complicada De esquecer das coisas Que as pessoas me falam Que as pessoas combinam comigo Se eu não anotar Em algum lugar Eu simplesmente esqueço É, eu te passei uma agenda E aí, recentemente Tu pegou, né Recentemente A gente fez um bolão, né Inclusive Pães de Supergirl Estão convidadas A participar desse bolão Que é o bolão De como vai terminar A série Supergirl Exatamente E como prêmio A gente vai dar A versão em livro Da fanfic da Sarah E como eu moro No Rio de Janeiro A Sarah Pra mandar o livro Ela falou Ah, gringa Me dá Esse é o endereço Que eu vou mandar Pra sua casa Que é mais barato Falei, tá bom Aí deu meu endereço Pra gay, né E ela mandou o livro Aí Tô, sei lá Trabalhando Aí chega uma mensagem Da Letícia Você comprou alguma coisa? Chegou um negócio Aqui em casa Ah, é verdade É verdade Aí eu falei Não, amor Não lembro, não Aí cheguei aqui Aí falei Ah, é Ela trouxe a encomenda Eu tinha comprado Uns potes aqui pra casa E ela E tinha um pacote Em cima menor Aí eu Abri o pacote Ela tava bem Atriz Rodrigues Eu abri Você pediu um livro? Com certeza Ela Pegou o livro Assim Se fosse um tesouro Uma coisa valiosa Aí você ficou com ciúmes Ficou, né Ciúmes Ela só tocou o livro, né Ela achei super Aí eu falei assim Ah, é o livro da Sarah Meu irmão Detalhe Ela estava com uma tesoura na mão Ela estava com uma tesoura na mão Não contaremos o que aconteceu Dessa tesoura Porque pode ter sido violência Ou não Nunca saberemos Você terminou Ela apontou assim a tesoura E falou Apontou sim, menina Levantei a tesoura Você não contou a tesoura sim Mas tudo terminou em tesoura E falou Você está recebendo um livro de mulher Aí eu olhei assim Eu falei É da Sarah do BBB, amor Sou Sariette Queria sair do Abai Eu falei Não, é pro podcast Aí sabe quando a pessoa te olha Com aquela cara assim Explica isso agora E foi assim que eu quase perdi Meu casamento Por causa desse podcast Faz sentido Aproveitando, né Já vamos responder a última pergunta Qual foi o processo de criação Do Fofo Queirazum Como surgiu a ideia Eu não posso opinar nessa Porque eu era apenas uma convidada Me chamaram pra participar Mas eu falei Olha, eu sou muito ocupada Vou participar só de um episódio Só pra eu ajudar aí Essas três gays Que estão precisando de uma tacarela E desde então Nunca mais fui embora Eu sou a agregada mesmo Dá um oi, Taylor Oi, Taylor 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 Swift Taylor Tal qual Taylor Swift É isso? Igualzinho É isso Vamos lá E aí, qual foi o processo, galera? Vocês que criaram Vocês duas aí As precursoras Junto com o Bia Então Eu e a Dek A gente estava No grupo Que a gente tem Com várias gays, né? Beijo meninas Beijo pra elas Beijo mundinho E a gente estava falando Sobre abrir um CNPJ Mas era um CNPJ De uma editora E aí a gente estava Nessa conversa e tal No mundinho Quando eu soltei um As fanfiqueiras estão on Porque seria um CNPJ Pra fazer fanfics De livro LGBT, obviamente E aí eu soltei essa pérola aí E aí eu fui Chamei a Dek Na DM Eu falei Dek, o que você acha Da gente criar Sei lá Um podcast Sobre fanfics E aí a gente Meio que já tinha o nome, né? Porque eu tinha brincado Com fanfiqueiras on E aí a gente começou A falar Quem convidar Pra poder participar Desse podcast Aí a gente falou Da Bia Isley Que topou, assim Viu a agenda dela Super ocupada Enquanto estudante E abriu um espaço Pro podcast E aí a princípio Seríamos Só nós três Até que a gente chamou A Bruna Pro piloto E aí a Bruna Nunca mais saiu Foi do piloto pra vida Eu tenho culpa De ser uma mulher Com uma peça Na verdade Quando já tá da linguagem Já passou na LH Eu tenho culpa Ela falou Gente, assim Eu sou muito ocupada Eu acho que não vai ter como Mas eu vou Eu vou participar Desse episódio E aí nunca mais saiu Entendeu? Sim Eu juro até hoje Nunca mais calou a boca Nunca mais calou a boca Eu juro até hoje Que sou ocupada Mesmo tweetando 70 vezes ao dia Mas tudo bem, né? Tá no nosso jeitinho De brasileira E é isso, né? Acabamos a nossa Querida entrevista Com a Lange Bocin Eu acho que elas esperavam Tipo 10 minutos Deu 40 Mentira A gente fala demais Perdão Tadinha da editora Me identifico Boa sorte Então é isso, né? Lange Bocin Muito obrigada Pelo espaço Vem cá A gente não vai falar Dos nossos arroba, não? Sim O nosso arroba Do Twitter E da Twitch E do YouTube Também Fã Fiqueira Zon O nosso arroba Individual O meu é Laury Nuts Aí fala o teu Deck gringa Fala aí O meu O meu é O meu é Meu filhotinho É o Morfeu Esse daqui Oi O meu é It's Deck No Twitter Isso mesmo Pode ir lá Seguir Semana passada Eu descobri que o teu User não é It's Deck Aquilo é um L Não é um I É um L Eu trapaceei Eu nunca acertava O teu User Quando eu botava It's Deck Na verdade é L T's Deck Né, mana L-T-S Deck Sabe E tem o arroba O arroba da Bia Que é arroba Poison Macalind É Todos estão lá Sim Ela é louzeira Ela é louzeira A gente tem De todas as doenças No nosso podcast Entendeu Gente A gente não trata Uma de cada vez Não foda Loseira O taco Às vezes Dá de ser a mesma pessoa E tudo bem Ah, e pra quem não entendeu Por que eu passei Essa entrevista inteira Sem aparecer É porque eu sou Uma mulher reservada Entendeu Eu sou aí De uma família Que não pode ser Mencionada E Ela apareceu pra gente Ela apareceu pra gente Na hora que ia começar a gravar Ela voltou a seguir Estou focada Inteiramente em ser verde Ter o cabelo vermelho Entendeu Essa é a minha personalidade Tem que manter o mistério E quando for que elas vão chegar Sei lá Em cem mil Um milhão de inscritos Aí a gente Mostra o meu rosto Tem que monetizar Essa internet Vamos comprar Vamos fazer uma vaquinha E comprar seguidor Igual aquele povo famoso faz Entendeu A gente não precisa Do engajamento A gente precisa Só do número A gente compra Tipo um pacote De dez mil Que vem lá Pronto Bota ela no meio Faz um publi pra nós Pra divulgar a gente Pra quem quiser ver A gay em verde Mas enfim É isso Gringa Suspensa E qual é o seu Arroba Letícia Eu sou anônima A primeira é anônima Ai arrasou Até parece Perfeita Tem que continuar assim mesmo No sigilo É mais gostoso Então muito obrigada Lesbocini Pela oportunidade E coitada de você Que vai editar isso aqui Ai gente Tchau Tchau Todo meu apoio Viu